A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Na próxima segunda-feira, 9 de outubro, a Receita Federal vai disponibilizar para a consulta o quinto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. No total, serão pagos R$ 3 bilhões a cerca de R$ 2,4 milhões de contribuintes até o dia 16 de outubro. Além disso, esse lote também vai incluir restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. Para consultar se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para a Receita Fone no número 146. A Receita também disponibiliza o aplicativo para tablets e smartphones que também é possível checar as declarações e a situação cadastral do CPF. Música 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 Música